DJ Jackson, no túnel do tempo Mulher eu sou, não tenho olhos pra ninguém Estou apaixonada e quero te curtir, meu bem Quero te amar, te fazer feliz, amor Estou apaixonada e quero te dizer, amor Vem me deitar na cama, me envolve de amor e prazer Amor coladinho, suado, só tenho com você Desliza tuas mãos em meu corpo, me sinta com fogo e paixão É o que eu preciso, amor, pra acabar com a solidão Ai amor, ai amor, ai amor, ai amor DJ Jackson, no túnel do tempo Mulher eu sou, não tenho olhos pra ninguém Estou apaixonada e quero te curtir, meu bem Quero te amar, te fazer feliz, amor Estou apaixonada e quero te dizer, amor Vem me deitar na cama, me envolve de amor e prazer Amor coladinho, suado, só tenho com você Amor coladinho, suado, só tenho com você Desliza tuas mãos em meu corpo, me sinta com fogo e paixão É o que eu preciso, amor, é o que eu preciso, amor É o que eu preciso, amor, pra acabar com a solidão Vem me deitar na cama, me envolve de amor e prazer Amor coladinho, suado, só tenho com você Desliza tuas mãos em meu corpo, me sinta com fogo e paixão É o que eu preciso, amor, pra acabar com a solidão I am, 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 I am DJ Jadson, no túnel do tempo Que conversa é essa? Eu ando ligando pra ele Desculpe minha amiga Você não sabe o homem que tem Se ele está mentindo É porque ele não tem coragem Tô logo lhe dizendo É ele que liga pra mim E diz que não suporta Nem olhar pra tua cara Que só tá com você Por causa das crianças Te acorda Deixa esse homem vai à luta Mostra que ele é um filho da fé Porque eu não quero um homem desse nem Banhado a ouro Te acorda Deixa esse homem vai à luta Mostra que ele é um filho da fé Porque eu não quero um homem desse nem Banhado a ouro Porque eu não quero um homem desse nem Banhado a ouro Porque eu não quero um homem desse nem Banhado a ouro Que conversa é essa? Eu ando ligando pra ele Desculpe minha amiga Você não sabe o homem que tem Se ele está mentindo É porque ele não tem coragem Vou logo lhe dizendo É ele que liga pra mim E diz que não suporta Nem olhar pra tua cara Que só tá com você Por causa das crianças Te acorda Deixa esse homem vai à luta Mostra que ele é o filho da fé Porque eu não quero um homem desse nem Banhado a ouro Te acorda Deixa esse homem vai à luta Mostra que ele é o filho da fé Porque eu não quero um homem desse nem Banhado a ouro Porque eu não quero um homem desse nem Banhado a ouro Porque eu não quero um homem desse nem Banhado a ouro DJ Jackson, o dunho do tempo Amor, eu não vou desistir Descer no seu romance E sempre nos entendemos Sempre que há jamais Lembro do teu olhar Pra suplicar o meu amor E a tua voz, a sua baixa Eu vou te amar pra sempre Jamais me esqueça dessa paixão E não tem dia, não tem hora Qualquer sorte podemos amar Loucamente amor Amor Eu não vou desistir Descer no seu romance E sempre nos entendemos Sempre que há jamais Lembro do teu olhar Pra suplicar o meu amor E a tua voz, a sua churrada E se um eu for Te amar pra sempre Jamais me esqueça dessa paixão Não tem dia, nem tem hora Não tem dia, nem tem hora Não tem dia, nem tem hora Longamente amor 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 Eu não vou desistir Descer no seu romance E sempre nos entendemos E sempre nos entendemos Sempre que há jamais Lembro do teu olhar Pra suplicar o meu amor E a tua voz E a tua voz, a sua churrada E se um eu for Te amar pra sempre Jamais me esqueça dessa paixão Não tem dia, nem tem dia, nem tem hora Não tem dia, nem tem hora Qualquer sorte Podemos nos amar Logamente DJ Johnson No túnel do tempo Eu não sei o seu nome Por favor, por que some? Só queria te amar Como eu sonhei Como eu sonhei Você veio sem explicação Tomou todo o meu coração Me deixou aqui Mais uma vez Quero te amar Como eu sonhei Me entregar Como eu pensei É você Que eu amo Você não vai sofrer Como eu sofri Quem sabe eu te encontre por aí O nosso amor No ar Vou te encontrar em algum lugar O nosso amor No ar Preciso tanto ter você O nosso amor No ar Vou te encontrar em algum lugar O nosso amor No ar Preciso tanto ter você Banda Love Você veio sem explicação Tomou todo o meu coração Me deixou aqui Mais uma vez Quero te amar Quero te amar Como eu sonhei Me entregar Como eu pensei É você Que eu amo Você não vai sofrer Como eu sofri Quem sabe eu te encontre por aí O nosso amor No ar Vou te encontrar em algum lugar Vou te encontrar em algum lugar O nosso amor No ar Preciso tanto ter você O nosso amor No ar No ar Vou te encontrar em algum lugar No ar Preciso tanto ter você O nosso amor No ar Vou te encontrar em algum lugar O nosso amor No ar Preciso tanto ter você Rapariga é você Rapariga é você Mal amada, não seja boba Ele engana você, rapariga é você Mal amada, não seja boba Ele não quer te ter Com muito carinho, conquistei seu amor Na minha cama, ele geme sem sentir dor Sempre me dá presentes, ele me traz flores Não lembra de você, nem de outros amores Rapariga é você Mal amada, não seja boba Ele engana você, rapariga é você Mal amada, não seja boba Ele não quer te ter DJ Jadson, no túnel do tempo Rapariga é você Mal amada, não seja boba Ele engana você, rapariga é você Mal amada, não seja boba Ele não quer te ter Com muito carinho, conquistei seu amor Na minha cama, ele geme sem sentir dor Sempre me dá presentes, ele me traz flores Não lembra de você, nem de outros amores Rapariga é você, rapariga é você Mal amada, não seja boba Ele engana você, rapariga é você Mal amada, não seja boba Ele não quer te ter Ele não quer te ter Rapariga é você DJ Jadson, no túnel do tempo Cadê você? Cadê você? Marcou e não apareceu Depois não diz Que a culpa do amor fui eu Você só quer brincar de amor me iludir Só faz amor quando você está afim Me diz se não está feliz Me diz se não está feliz Vivendo do meu lado Perdão eu tenho que encontrar Um novo namorado Eu não vou ficar com você O amor O amor tá superado Você pra mim agora é O antigo namorado Me diz se não está feliz Vivendo do meu lado Vivendo do meu lado Perdão eu tenho que encontrar Um novo namorado Eu não vou ficar com você O amor tá superado Você pra mim agora é O antigo namorado Banda Beijos com amor Banda Beijos com amor Banda Beijos com amor Você só quer brincar de amor me iludir Só faz amor quando você está A fim Me diz se não está feliz Me diz se não está feliz Me diz se não está feliz Vivendo do meu lado Perdão eu tenho que encontrar Um novo namorado Um novo namorado Eu não vou ficar com você O amor tá superado O amor tá superado Você pra mim agora é O antigo namorado Me diz se não está feliz 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 Vivendo do meu lado Perdão eu tenho que encontrar Um novo namorado O antigo namorado O antigo namorado O antigo namorado Eu não posso mais me segurar Eu não posso mais me segurar Minha prisioneira Se não está feliz Você me causa um tesão Incontrolável Incontrolável Você me fez Se arrepiada Te amou É tão gostoso É tão gostoso sonhar com você É tão real É tão real que me causa prazer E eu não penso mais em nada Quero te beijar Quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar Quero te amar Quero em você gritar Quero me deliciar Quero te beijar Quero me deliciar Quero me deliciar Quero te beijar Quero te amar Quero em você gritar Pra agotar do cão Pra se apaixonar Pra se apaixonar Quero te amar Só não posso mais me segurar Nem aprisioneiro Seu olhar E eu já não tenho Mais saída Vou criar coragem Ser feliz Você me causa Um tesão Incontrolável Você me fez Arrepiada De amor É tão gostoso sonhar com você É tão real que me causa prazer E eu não penso mais em nada É tão gostoso sonhar com você É tão real que me causa prazer E eu não penso mais em nada Quero te beijar Quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar Quero te amar Quero em você gritar Quero te beijar Quero te beijar Quero me deliciar Quero te beijar Quero te amar Quero em você gritar Quero te beijar Quero te amar, quero me beneficiar Quero me beneficiar, quero te amar Quero me beneficiar A gente não planejou Mas foi com o amor que a gente fez Faria tudo outra vez Você quer arrancar? Sai pra lá com esse chá Você quer que eu tire esse filho, esse filho eu não tiro, eu não tiro Você quer que eu tire esse filho, esse filho eu não tiro Você quer que eu tire esse filho, esse filho eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho, esse filho eu não tiro, não tiro A gente não usou proteção Mas foi com paixão que a gente fez Não sei se eu erraria outra vez Nem pense em arrancar Sai pra lá com esse chá DJ Jackson no túnel do tempo Você quer que eu tire esse filho, esse filho eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho, esse filho eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho, esse filho eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho, esse filho eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho, esse filho eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho, esse filho eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho, esse filho eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho, esse filho Toda vez que preciso de você Você nunca está perto de mim E quando chega tarde nunca diz Onde estava Quando quero saber de você É sempre os outros que vêm me dizer E você anda se exibindo Com outra Se é pra viver assim Me deixe Me deixe Que eu prefiro ser a outra Mulher de casa não tem valor Só porque ela não é cachorra Se é pra viver assim Me deixe Me deixe Que eu prefiro ser a outra Mulher de casa não tem valor DJ Jackson Plotunho do tempo Só porque ela não é cachorra Mãe Que assim Toda vez que preciso de você Você nunca está perto de mim E quando chega tarde nunca diz Onde estava Quando quero saber de você É sempre os outros que vêm me dizer E você anda se exibindo E você anda se exibindo Só porque ela não é cachorra Só porque ela não é cachorra Só porque ela não é cachorra Se é pra viver assim Me deixe Me deixe Que eu prefiro ser a outra Mulher de casa não tem valor Só porque ela não é cachorra Só porque ela não é cachorra Só porque ela não é cachorra Se é pra viver assim Se é pra viver assim Me deixe Me deixe Que eu prefiro ser a outra Babaca Oh babaca Tu pensavas que era homem Mulher de casa não tem valor Oh babaca Tá na cara Que você andou me traindo Tá na cara Que você não tem um pingo de vergonha Só que eu não vou fazer o que você faz Sou muito mulher pra dar a volta por cima O homem que faz o que você faz Nunca teve mulher E nunca vai ter Porque tu é muito É babaca Oh babaca Tu pensavas que era homem Oh babaca Porque a outra só quer te usar Pegar Pegar teu dinheiro E te esnobar Pegar teu dinheiro E você pra mim Vai querer voltar É claro que eu não vou te acertar Uh qui Uh 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 uh... DJ Jackson No Dunho do Tempo Bandar Cassino Oh Só que eu não vou fazer o que você faz Sou muito mulher pra dar a volta por cima O homem que faz o que você faz Nunca teve mulher e nunca vai ter Porque tu é muito evapaca Oh, babaca Tu pensavas que era homem Oh, babaca Porque a outra só quer te usar Pegar teu dinheiro e te esnobar E você pra mim vai querer voltar É claro que eu não vou te aceitar Pra tu deixar de ser babaca Oh, babaca Tu pensavas que era homem Oh, babaca Pra tu deixar de ser babaca Oh, babaca Babaca DJ Jackson No túnel do tempo Vamos logo, vamos logo Tu chega sem casa Se você se garante Decida logo E vamos sair Vamos curtir Sem medo Sem medo Porque fiquei sabendo Porque fiquei sabendo Que você é Dominado Com mulher Se você se garante Se você se garante Se você se garante Ela enrola Ela enrola Ei, moça Mas pra onde? Olha a hora É assim que eu falo com o tio, né? Porque fiquei sabendo Que você é dominado Porque fiquei sabendo Que você é dominado Com mulher Porque fiquei sabendo Que você se garante Que você é dominado Dominado Com mulher Banda Abreguesso Se você se garante Decida logo E vamos sair Vamos curtir Sem medo Vem mesmo Sem culpa Sem desculpa Porque fiquei sabendo Que você é dominado Com mulher Porque fiquei sabendo Que você é dominado Com mulher Porque fiquei sabendo Que você é dominado Com mulher Porque fiquei sabendo Se quer voltar pra mim Volte, meu amor Mas não demore muito Por favor Por favor Por favor Estou sofrendo Tanto sem o seu amor Estou sofrendo Estou sofrendo Eu não estou Eu não estou Eu não estou te obrigando Por favor Por favor Se quer voltar pra mim Volte, meu amor Se quer voltar pra mim Se quer voltar pra mim Volte, meu amor Volte, meu amor Eu não estou Se quer voltar pra mim Se quer voltar pra mim Volte, meu amor Mas não demore muito Se quer voltar pra mim Volte, meu amor Banda, clima da paixão Se quer voltar pra mim, volte, meu amor Mas não demora muito, por favor Se quer voltar pra mim, volte, meu amor Se quer voltar pra mim, volte, meu amor Se quer voltar pra mim, volte, meu amor DJ Jackson, no túnel do tempo O amor te sinto, aqui no peito Eu não sei como controlar Eu não sei onde vai parar Eu não sei mais o que fazer Isso tá doendo como ferida Eu não sei como aconteceu Porque você apareceu Na minha vida Sei que sou muito pequena para um amor Sou tão grande assim Sei que devo pensar um pouquinho mais em mim Menina, sei que sou Mas sei também Que posso dar amor 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 Menina, sei que sou Mas sei também Que posso dar amor 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 Menina, sei que sou Mas sei que sou Que posso dar amor 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 Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Anda, cacicó Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim 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 E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim